Aqui eu tô na esquina do cruzamento da Paz de Barros com a capitão Pacheco Chaves Olha a situação que tá isso aqui, é cabo, fio, tudo caído no meio da via Sai do fóssil aqui, cabo, não dá pra saber se tá energizado ou não Mas isso tanto ou não tanto energizado em caso de chuva forte, trovão, descarga elétrica pode dar uma indução Aqui também você vê uma castanha aqui no céu, chama-se PlaySball, nome técnico Tá segurando esse cabo aí, ó, e vem diretamente lá do poste Ele faz todo esse trajeto, vem lá de cima, lá do poste Situação aqui nessa região aqui da Paz de Barros, Aianhamelo, metrô Vila Prudente, tá terrível Risco total de vida pro pedestre, perigosíssima tá a situação aqui Cabos de alta tensão, cabos que passam acima de 380 volts, é muito terrível isso aqui Onde que você tem que ter que ter que ser, eu vou falar? Onde que você tem que ter que ser, eu vou falar? Sescente de alto tensão, cabos que passam acima de 480 volts, é muito terrível isso aqui Tive o tempo para só estar passando por lá do poste E por causa dessa situação, eu vou falar, você já sei o que apoiar? Obrigado.